Pessoal, porquê que eu acho que Bitcoin, ao longo do tempo, vai continuar a subir? Hoje vou dar-vos aqui algumas razões, muito, muito rápidas. Não sou um conselho financeiro, espero que esteja tudo bem convosco. Subscreva o canal, faça um gosto, obrigado pela vossa ajuda, tem as redes sociais em baixo. Bora lá então perceber. E eu posso estar enganado, mas eu acho que Bitcoin vai continuar a subir. Primeiro ponto, regulação. A regulação vai trazer, essencialmente, confiança dos grandes investidores, das grandes empresas e dos grandes governos para apostarem em Bitcoin. Se nós formos a ver, há 5, 6, 7, 8, 10 anos, existiam grupos de pessoas, digamos assim, existiam padrões de pessoas que iam investindo em Bitcoin. Começou por ser algo dos informáticos, da malta mais nerd, mais geek e por aí fora, depois começou a aumentar e de repente já havia muita gente a comprar, depois começaram as pequenas empresas, depois começaram as grandes empresas, depois começaram os países pequenos, agora já há países maiores, agora já há fundos de investimento, os fundos de investimento são muito importantes. E a juntar a isto, o que nós vemos é os grandes governantes, aqueles poderes que realmente governam, a falarem cada vez mais de Bitcoin, as eleições americanas a falar-se imenso sobre Bitcoin. O Senado, o Congresso, cada vez mais fala-se sobre Bitcoin, que é preciso regular, que é preciso dar confiança aos mercados. E temos os grandes fundos, aqueles que realmente mandam no mundo, tipo BlackRock e outros assim, a apostar cada vez mais nisto. Não nos podemos esquecer que o ETF da BlackRock para Bitcoin é o ativo que mais cresceu em semanas. Não existe outra igual. Nem os ETFs do ouro, não, nem de perto. E então, temos cada vez mais ETFs espalhados pelo mundo em países diferentes. Austrália, Canadá, também na Europa, também em África, existem N países aí que também já têm. E isto vai continuar a aumentar. Quanto mais se falar, quanto mais se aceitar, mais comum ficará Bitcoin na mente das pessoas, na mente dos grandes investidores. Cada vez vai ser mais fácil comprar, investir, comprar, vender. E já que estamos a falar de Bitcoin e de ETFs, então, uma das formas mais fáceis e mais seguras de vocês poderem comprar Bitcoin é a partir aqui da XTB, é a corretora líder de mercado em Portugal e que tem aqui o VBTC.de. Este é simplesmente um de vários ETFs que estão aqui. Porquê é que eu utilizo este? Porque é o ETF acumulativo em euros com as comissões mais baratas que há. Vocês, por estes gráficos, podem ver uma vez mais o preço dos últimos anos de Bitcoin. É verdade, o Bitcoin já esteve aqui em cima, como vocês podem ver. E uma das coisas mais importantes de ver num gráfico a longo prazo é que nunca Bitcoin teve tanto tempo cá em cima. Apesar de, obviamente, como conseguimos ver aqui, a volatilidade é grande. Mas a verdade é que a manter-se aqui em cima nunca tinha acontecido durante tanto tempo. E eu acredito sinceramente que isto é graças não só ao ETF, mas também ao conhecimento que as pessoas têm, o acreditar que isto não vai voltar cá para baixo e que isto vai dar dinheiro a muita gente. Outra coisa que vocês podem fazer e que eu já mostrei aqui N vezes é criarem o vosso próprio plano de investimento. Vocês, para fazerem isto, vão aqui abaixo a Save. Planos de investimento. Eu tenho, por exemplo, aqui o meu de cripto. Aquilo que vocês têm que fazer é criar um plano novo. Escolhem quais é que são os ETFs que querem dentro desse plano. Eu, aqui, neste cripto, qual é que tem exatamente o que eu estava a dizer? O da Vanek. Que eu tenho vindo a reforçar e como tenho vindo a reforçar ele neste momento, numa altura de baixa, quando eu gravei este vídeo, o Bitcoin está em baixo. Se vocês tiverem interesse nestes planos de investimento, vejam outros vídeos em que eu falo sobre isto. Onde vocês podem automatizar, por exemplo, porem aqui dinheiro todos os meses para irem comprando um bocadinho. Acreditando, obviamente, que a longo prazo vocês vão ganhar com isto. Eu deixo o link da XTB em baixo para vocês poderem inscrever-se. Vocês têm condições especiais com o meu link. A XTB é altamente regulada, tem vários seguros para qualquer investidor e é o local onde eu aconselho para vocês comprarem os ETFs de Bitcoin. Não se esqueçam, em euros, acumulativo para vocês pagarem as comissões mais baixas que há. E eu acho que, ao longo do tempo, Bitcoin e o que é realmente Bitcoin, vai ser algo muito mais banal. E tu podes dizer assim, Luís, mas as pessoas, se calhar, nunca vão conseguir compreender o que é Bitcoin. E há, as pessoas também não percebem realmente qual é que é o valor do ouro e, no entanto, o ouro conseguiu controlar e moderar a nossa economia mundial durante anos. As pessoas só sabiam que o ouro tinha valor. Agora, porquê? Ninguém sabe. 1% das pessoas no mundo sabem porque é que ouro realmente tinha valor. 1% das pessoas, se calhar no mundo, ou muito menos do que isso, sabem qual é que é realmente o valor intrínseco de Bitcoin. No entanto, muito mais do que esse 1% ou menos de pessoas que realmente percebem o que é Bitcoin, as pessoas estão a comprar. E quando tens os grandes fundos, os grandes bancos, as grandes empresas, os grandes governos e até presidentes e futuros presidentes a falar sobre isto, cria-se uma awareness. Segundo ponto, para mim muito importante para a Bitcoin continuar a subir, é o espalhar de informação. O acesso à informação continuará a ser cada vez maior, até porque a inteligência artificial vai começar a filtrar muita informação para nós e nós vamos começar a receber a informação que queremos. Se é boa ou se é má, essa é outra questão. Mas, acima de tudo, quando Bitcoin apareceu, havia muito menor capacidade de falar para muita gente. Nós cada vez vamos ter mais informação. Vamos espalhá-la também com os nossos amigos. Há 15 anos ninguém sabia o que era Bitcoin. Há 10 anos algumas pessoas sabiam o que era Bitcoin. Agora há muito mais. Daqui a 20, 30 anos, toda a gente vai saber o que é Bitcoin. E depois está a ser cada vez mais fácil comprar Bitcoin. É muito mais acessível agora. Com o ETF é comprar e vender no momento, sem stress. E a juntar a isto, temos todo o tipo de diferentes investidores que neste momento está a começar a perceber que Bitcoin é um excelente ativo enquanto reserva de valor. Sim, é bastante instável. É. Muito menos do que antes. Sim. Aliás, se formos bem a ver, quando tivemos agora os últimos problemas, que foi, por exemplo, a guerra da Ucrânia, o SP500 e o Nasdaq ficaram mais voláteis do que Bitcoin. Isto também quer dizer alguma coisa. Existe cada vez mais, olhando para as estatísticas, cada vez existem mais pessoas a comprar Bitcoin e a não vender. Claro que isto também aumenta um bocadinho a volatilidade, porque se tiveres isto de Bitcoin no ativo, mas só esta parte que está a ser transacionada, porque esta parte toda que está aqui, as pessoas guardaram, então o valor de Bitcoin vai ser só para o que é comprado e vendido nesta parte aqui. Então pode ser muito mais volátil. No entanto, não está a ser assim tanto. Nós não vemos fundos de investimento, governos e grandes empresas a entrar em pânico a vender Bitcoin à meia-noite de um sábado só porque saiu uma notícia qualquer. Depois, existe uma outra questão. Eu falei aqui há pouco tempo, num outro vídeo no canal, que é sobre o facto de nós estarmos a criar cada vez menos Bitcoin. Daqui a mais ou menos 10 anos, teremos 99% das Bitcoins criadas e depois são precisos mais quase 80 anos, ou 90, para chegarmos à totalidade de Bitcoins criadas. No resto do mundo, todas as moedas continuarão a ser inflacionadas. Vão continuar a perder o seu valor. Vai continuar a criar-se dinheiro e, portanto, o dinheiro perde valor em si. Com Bitcoin, isso não acontece. Nós já estamos a criar tão pouca Bitcoin. Na realidade, enquanto que o dólar e o euro vão continuar a baixar o seu valor, portanto, vais precisar de mais dinheiro para comprar o que quer que seja, o que temos é Bitcoin estável. Estão a ver a ideia? Para países que tenham grande inflação, Bitcoin vai ser, cada vez mais, olhada como o sítio onde eu vou conseguir guardar o meu dinheiro. Vocês reparem bem. Por exemplo, neste momento, o Brasil está com uma inflação muito alta. Venezuela, Cuba, Argentina e outros assim estão com inflações brutais. Existem países em África com inflações enormes. A própria Rússia está com uma inflação grande e muita gente vai dizer assim eu tenho o meu dinheiro no banco, está a desvalorizar. Se calhar mais vale ter ali naquele ETF de Bitcoin que está a tornar-se ao longo do tempo cada vez mais estável. Outra coisa importante é a liberdade que é, nós temos sempre países onde tu não consegues tirar do teu dinheiro de lá, onde não consegues enviar o dinheiro para outro sítio qualquer, onde há um grande escrutínio e com Bitcoin tu podes mandar o dinheiro daqui para a China e da China para onde quer que seja e não é um problema. E então, para mim, estas coisas vão fazer com que Bitcoin, ao longo do tempo, continue a crescer. Não tem inflação, vai ser cada vez mais conhecida, vai ser cada vez mais acessível, vai ser cada vez mais regulada, vai ser cada vez mais olhada como algo seguro onde tu podes pôr o teu dinheiro. Se repararem bem, antigamente as pessoas compravam ouro quando as coisas estavam mal e agora, já nem tanto, Bitcoin está a revolucionar estas coisas. Pessoal, vídeo super simples, muito rápido, espero ter ajudado. Se tu não estás de acordo, comenta. Se estás de acordo, mas por outras razões, achas que Bitcoin continua a crescer, mas por outras razões, comenta também. Já sabes que eu demoro um bocadinho a responder. Espero que esteja tudo bem convosco. Grande abraço. Até à próxima.